É isso aí galera, os MCs que ativaram o modo hack, mas antes eu queria lembrar uma coisa viu, não ativa hack não, porque hack é roubar, é cheat, não pode, seja real, seja original, conquiste na raça parada. Pra você que não me conhece ainda, meu nome é TH, pode ver por favor meu trabalho aqui acompanhando as redes nos links aqui embaixo que tem na descrição, vai me ajudar bastante e aquela filosofia que fica como todo vídeo, pra você que viu esses MCs aí que tão usando hack, isso não pode véi. A filosofia do que eu aprendi hoje é a seguinte, ladrão que rouba ladrão, não ativa hack na rima não. Obrigado, tamo junto, até uma próxima, é nóis. Eu vou te bater no palco, eu vou fazer o inferno na sua vida, cara, eu vou te bater no palco, você vai tomar na cara, porque eu sou sangue frio, eu tô dentro do seu pódio desde que você chegou, eu saio dele e agora ele tá vazio. Eu vou te bater, você nunca vai arrumar nada, você acha mesmo que você é monstro, pra chegar nisso você tem que ter mais caminhada. É a dupla favorita, mas é um só caminho, hoje a dupla favorita vai apanhar e vai te favoritar bonitinho. Essa rima foi chata fradinho, diverso que não é passando fome, a dupla até que é favorita, uma pena que quando pega o mic não faz o teu nome. Eu vou te bater no palco, tá levada, inferno na minha vida, mas quem diria, tá ligado que eu sou racionais, o negro dela vive o inferno todo dia. Fala própria, pra mim vocês são mais cruzão, mas provisação, que é levar minha dupla pro inferno, antes pede autorização. COMO OCO 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 Antes de lembrar meu frio tá no palco, pode lembrar só um rosto, eu faço o polso, pra noel bato uns pontos na cara. Não adianta você balançar o rosto, não cestá ligado meu mano, que desfacarar o meu gosto, é preciso que esse zoalsinho tenha 62 na hora, racha em toda hora, eu posso fazer isso de pagar once até a mínima hora. Ei, faz caricatura, meu mano, que cê ganha ponto Hoje não tá espancando o altar, não vai ter desconto Se tu não tá espancando, tá duvidando há muito tempo Com certeza sai do dedo do meio, dedo do meio não é argumento Vamos sempre a minha levada, e eu faço o meu improvisado Agora tomando os teus dedos no meio, depois ele fala, é no cu do prado Eu não sou um fraco, tá ligado, é escoto A minha preferição tem cavaço, tudo que você toma picoto Tá ligado, é igual o Hancock, sabe a minha rima rara Pichava de otário, se não muda a cara, vai para a cara, muda de cara Tá ligado que você apanhou, é o contrário, você não é otário Você é um otariô, eu não sou parceiro Você é o maior pai e é pra favela Esse dedo eu vou botar na sua boca, pague-se com calaela Você é um otariô, eu vindo quieto Você é um otariê, porque eu respeito o plano minuto Porque eu faço a rima, e não há brincadeira O Espírito ficou em 2016, junto com a sua carreira E cadê a sua? Cadê a sua carreira? Você chama ele de otariê? Só que você apoia pro cante Não me conta, ariê Por isso você para Você é um otariô, você rima mal Você tem a volta de casa no instrumental Pra ter que me amorte com uma coisa Hoje o expresso da meia-noite é pro documental É a solidão do mural É pra isso que eu faço o meu organizado Você tá ligado o que eu faço? Esse rap bem bolado O expresso da meia-noite Eu tô amizando Então no meu enterro Hoje vai ter um show lotado Que vai ser um cante deitado Amassado E o bravo em cima do caixão Você tem que ver, irmão Boca de recordão E você é um retrofão Vou testar minha fé, irmão Pela foda, gordão Porque essa rima você mandou no réde É desaterno Se você subitiva do meu caixão Raizinha, porra, vizinho pro inferno Essa dupla cansa Fora disciplina Depois dessa aula de dança Veio uma aula de rima Entende? A minha rima é rústica Beijo, mãe Eu tô batendo Duda, poesia acústica Vem cá Não é feio eu chegar e fazer poesia acústica Feio é criticar e nunca ter estourado a música Eu tô tranquilo e soberano Você quer matar os dois Vem treinando e vem treinando Vem treinando e vem treinando Tudo bem improvisado Nunca estourei na música Estoui lá sua cara de pancada Você é muito fraco na disciplina Não é o meu oponente Eu prefiro a Clara Lima A Clara Lima eu admito Ela é mina e manda bem E tem história no freestyle Coisa que você não tem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Falou que é dançarino e de poesia Na moral não pode Se você quiser nós te ganha até no pagode Na hora que eu mando tudo bem Agora a casa cai Por isso que agora mano Você sabe que eu é o wi-fi Você fala que eu não tenho história A casa cai Você que só tem história Por conta do seu pai Não 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 Vai pro quinto dos infernos Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que chama a sua fila na passada Realmente Pra você ver como bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz É o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola Mas eu desenrolo Quando sem vontade eu decolo Quando meu inferno é do cante ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo Cara de graça Meu mal namorado A batalha é da aldeia do Apolo A batalha é da primeira fase Pra tu chegar no que que passa do atual campeão É o Apolo não deixar a sorte de falar Porque meu mal namorado se fudeu Mandei Mas você rimou cinco versos Pelo visto que não sabe voltar Pelo visto da fase no poteado Calma aí que você já já vai bombar Você é o Apolo? Pode ver Meu mal namorado tá coletando pra nós de bala É Apolo! Hoje cê vai pra bala É Apolo! Hoje cê vai pra bala Carreira solo Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem É meu mano Nessa improvisação Já lido o banco Sabotando o cumprir Hoje eu te mato Sem parar do canão Barulás é do canão Não, não faz no capão redondo Fuma no hundo Cria dando rolê Cê não tá limado Nem a correria E deixa no seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maluqueiro Hoje cê vai dentro da mochilinha Vem pra pra céu Ele esses pedaços Vem pra dentro Por付ição Vem pra bater É o que? O fofoqueiro que fala da vida do jogo Quero saber de mais nada porque ela já segue Se acha que é bom, tá bom pra nós Quando tira a sua vida, se escutam com um rap Quando o homem eu fico escuta e com um rap, meu mano Agora a cara se liga, sabe quanto foi, escuta e com um rap Quando o homem me transformou minha vida Cala sua boca, os adolescentes em breve vai ser o futuro Mas se você continuar assim, instruindo eles Acha que o Padre é texinho, aí no final das contas Você vai ver qual vai ser, o Brasil vai tá fodido E tá pagando o Papa Gringa Mano, agora você que tá nisso É só os gringos que pagam os da marca O brasileiro vai morrer fodido Cala tua boca, aliado Porque cada Lu e Vitor também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro Afeitar de batalha e a piracha o sábado Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem as roupas Mano, você sabe agora que você tá fodido Só a roupa e o gripe, o dinheiro no voto Um preto, o bicho e o pente O que tá fazendo, tem mais ver Mano, agora percebe que você tá igual O divete do meu bairro trabalha Aqui no meu show, só vem a favela Parabéns por você, vou te dar uma medalha Você guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui você tá apanhando Eu esporto a moda e espanco o MC arrumadinho Aí, fica tranquilão Pega o seu kit, manda ele de volta Lá para a playfest, fala que tá caro Se não adiantou, isso não ganhou Alguma batalha de rap Não fala o seu som não, mas Todo respeito Porra, se tu não taxa que aquilo é som Você não tá escutando direito Todo respeito, meu mano Eu te mato na resposta Não foi o disco do ano Foi o disco do anos Que seu disco é uma bosta Eu não entendi sua rima Nem pedi improvisação Cê tá me criticando Mas me apoia desde que eu era pro não Cê acha que vai ganhar do cante? Amigo, hoje não Se meu disco é uma bosta Porque você fez reação Eu me falo da uma bosta Gala pra puta que o pariu Fica tranquilo, eu acabo contigo Eu sou o melhor do Brasil Pode tentar, arrombado Só que tu fica fudido O meu disco é ruim porque pereçam Porque você pediu E eu faço pedido dos amigos Então você faz o pedido dos amigos Acha que Deus aberto você Entra em conflito Cê acha que vai ganhar de mim? Tudo a sentar em tempo Eu sou o melhor da história Não sabia que eu tava batalhando contra o Orochi Carai, pra dar amizade o bagulho que esse cara falou Carai, olha o vacilo do cante e ele se matou Carai, olha esse cara se indagou Você também não é o melhor de São Paulo Se eu quiser matar a Naco na ilha de São Paulo Eu chamava o Salvador Eu realmente não sou o melhor de São Paulo Mas eu fui na minha época do freestyle Mas eu continuo fazendo história Continuo mostrando o meu detalhe Lembra da sua história? Antes de bala do cante Eu destaquei, descolachei Hoje eu me consagro o rei do tanque Tadinho Olha só essa cara feia Pior eu que na temporada passada tinha mais três vezes Então eu sou o rei da aldeia Calma, eu sei que tem mais uma Mas adianta ficar apavorado Porque você sabe que eu faço rap Calma, vai ser graço longo Ei, amigão, tá querendo falar câmera do SP Mas eu nação eu não posso ir Enquanto eu vou chutar nesse longo Qual que foi? Você é um otário Ó o perdão pra mim Já quer passar vergonha com outro adversário Você é o rei da aldeia O cante te aposenta Pra quem ser rei da aldeia Você ganha mais quarenta Eu vou quebrar nessa batalha Você sabe muito bem Que você sempre se atrapalha Você passou o tempo Continuou horroroso Teve chance de ganhar E de novo ficou nervoso Para com isso, pelo amor Confio aqui Porque eu não paro Sem maldade, camarada Eu continuei minha caminhada Porque o meu verso sempre incendeia Depois que eu ganhei fama, otário Eu não abandonei a aldeia Palmas com a verdade Aqui olhando na sua frente Desculpa aí, aldeia Você sabe que eu não me calo Nunca fui só na aldeia Sou MC de São Paulo Hoje eu falo a vida Não abandonei o movimento E você também não Porque nunca teve medo Aí eu sinceramente E o meu irmão é pra frente Você tá loucado, mano Que é moleque chapaquete Ele fala que é bom Que rima inteligente Quero ver ganhar folhinha No duelo tirar 10 Você tá ligado o que faz parte de enredo Pra mim, mano, eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais notou Você tá ligado, né, parceiro? Que agora você tá errado Ela até falou que ganhou lá na arte Mas não vou explicar que agora você tá revoltado Você ganhou lá na minha quebrada Ô, meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhar cisco do au Aqui na frente você ia ser cobrado Ô, 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 ô Aí eu f*** Realagem 3 Realagem 3 3 2 1 Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina Você quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele não caixou Você tá ligado Mano eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar essa bombada Mas pelo visto ele tem nada pra me cobrar Ai sinceramente Mano eu vou te falar uma fita Você tá ligado consigo na ocasião Você é um arrumado não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão mano Você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem tem sua carreira foi você pagando de bandido Eu sempre pensei uma camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido na minha quebrada Só que você é meu inimigo Você falou que eu ganhei fuma na minha música Só porque eu falava de bandido Só que antes de eu ganhar fuma lá na música Eu já espancava esse MC fundido Como? Como foi isso? Explica que pede o moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pede break Eles pedem rima e cê é pede break Como que você me espancava na batalha? Você não lembra que eu te espanquei lá na edição de trap? Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão que ganhou várias Mano, tá ligado, tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida, camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí, contando folhinho Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário Palmas e paludo pra essa batalha Tá ligado que imagina o universo cê sai do banco Aí, rapaz, você não é de trás O seu tempo já passou, cê tá ficando velho demais Você também cê é louco Cê já não é o mesmo de 2018 Mas você tá pra mim, eu sou alguém assim Eu vou fazer de minha vida até o fim Cê tá ligado, não é o confronto do Jânio Ele já falou que vai arrancar o meu crânio Pode arrancar o meu crânio, vagabundo O crânio cê arranca Mas não há missão de um conteúdo Não há missão de um conteúdo Até porque, tamo ali de nada Meu nome é você que esconde Não só de 2018, eu tô no regional Cê tá aonde? Cê tá ligado, olha só assim, caô Cê tá tremendo na frente do cara que te ensinou Cê tá ligado, meu mano, que eu sou mais cruel Derrubo o irmão do Rio de Babel Se pode, se você teria uma vergonha São pessoal é alcoóel Demorou Eu já dei um pão Tá bom pra você? Eu vou morrer, é perto do cardíaco E se incomoda Não emociona, vem educar Atenissar o que é o mais foda Mas assim, vai dar um elogio no fim Da ligado o recorte, seu ignorante Não bate de frente ali Obrigado pelo elogio Eu te considero o meu camarada Se você me acha o MC mais foda, caô Eu não posso fazer nada Aqui dá hora Que você me considera seu camarada Até a reciprocidade mesmo Porque eu não te considero nada Aqui não vai dizer do acidente Você vai tomar um bata no flagrante Se uma ideia contra mim é quem nunca bate É a arte de você fazer um forjante Ei, cê tá grimando aqui, só grimando em caderno Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo Vou te mandar pro inferno Você tá ligado que eu faço improvisação Mas no sério você é um sem noção Já que tá de Budweiser Toma essa surra sem moderação Quebrada, diz aí como é que tá o GTA V Só nos códigos, só no cheat, né meu mano Quem nunca jogou GTA, de repente fez o código da água lá O carro virou a rodinha Da estrada já foi pra água Já saiu andando Já fez o código da gravidade Já saiu voando com o carro Das antigas já Isso acontece muito na batalha Nós vamos ver hoje Os MCs que ativaram o modo hack Tem vários Quando o MC nem sabe da onde tá saindo Tanta punch, tanta ideia Esse é o vídeo de hoje Você vai colar com nós E vai dar aquele like aqui já no começo Que é pra fortalecer, né mano Vai saber se você esquece depois de dar o like Satisfação Bora de vídeo Tchau